A CIDADE NO BRASIL 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 São apresentadas como solução Como soluções E coisas que são fantásticas E que vão fazer com que Por exemplo, a juventude adira E que seja atraída, etc Mas os resultados são precisamente No sentido oposto Ou seja Aquilo que se falava Na época do concílio A primavera da igreja A gente vai ver que é um inverno Demográfico, religioso ou demográfico Na igreja Porque, sobretudo aqui na Europa Quer dizer Os dados são esses E a gente vê aqui em Portugal até Porque todas as dioceses Ou quase todas as dioceses Estão agora a tomar as unidades pastorais Como, digamos O modelo De organização diocesana Precisamente porque Há paróquias que não têm mais Uma vida paroquial Não há mais batismos Não há mais casamentos Não há mais crismas Enfim E isto O mais espantoso É sempre aquela transmissão Claro Nós não podemos ser pessimistas Mas temos de ser realistas O otimismo E o pessimismo São dois extremos Do desequilíbrio Claro Nós temos de ser realistas Com esperança Esse é que é o ponto Evidentemente Ah, eu tenho de ser realista Então Vejo que as coisas estão muito má Sim, mas Temos de ter Temos de ter esperança Esperança De que a igreja não morre Mas ao mesmo tempo O que se vê É essa espécie de bobeira Assim, infelizmente Em muitas partes Bobeira De dizer assim Não, com este projeto As coisas vão para a frente Não, os jovens vão conquistar o mundo Temos de apelar para os jovens Uma vez eu até vi isso Enfim, numa conferência Enfim Em Lisboa Na qual um jovem Levantou-se Um jovem com vinte e poucos anos E dizia Mas A pessoa que apresentava Enfim, não vou dizer quem é Mas O jovem perguntou para essa pessoa Mas Os jovens têm de aprender com a igreja? Afinal Ou a igreja tem de aprender com os jovens? Porque o que dava a entender A pessoa que expunha É que a igreja agora Tende de aprender com os jovens Uau Quer dizer A juventude está cada vez mais perdida E a igreja Tende de aprender com eles A quê? A perdição? Será isso? A igreja é mãe e mestra da verdade Não é? E É assim Ah, mas os padres estão Os padres estão a ser Muito Assim Muito frontal E muito bruto No que está a dizer Quer dizer Mas são os dados da igreja E sobretudo na igreja aqui europeia Há uma Parece que há Há uma fuga da verdade A verdade está aqui Não se quer ver as coisas diferentes Exatamente Vamos à volta Estava-nos a dizer Um amigo Eu sou padre no outro dia Um amigo nosso Que vive em Paris Que os padres Parisienses São todos africanos Exato Ou quase todos africanos Isso é outra realidade Quer dizer Há uma diocese aqui Que Lá está O tal otimismo Não A nossa O nosso seminário tem Não sei quantos seminaristas Mas só vai haver Mais metade Ou metade dos seminaristas Vem Vem da África Vem da Ásia Não temos nenhum Nada contra isso Claro Mas é que os números absolutos Que são apresentados E com certo otimismo Afinal temos tantos otimismos Para já é uma união Uma unificação De vários seminários Que fecharam E que mandaram os seminaristas Para Porto Para Lisboa Para Braga São os seminários São os seminários que existem Évora Quer dizer Ou seja Há uma crise E a igreja devia repensar Tudo o que está a acontecer Porque essas propostas Digamos Vamos dizer assim Com todas as letras Modernistas E otimistas Não têm resultado Ou tem Ou tem Mas é este Pois é E o resultado é este Ou seja A igreja devia realmente rever Seriamente Muita coisa foi deitada fora Ou pretende-se deitar fora Pensando que é antiquada E entretanto Digamos A gente vê que Todos esses projetos Que supostamente Fazem muita algazarra Fazem muito barulho Os resultados Não condizem Quer dizer Lá está Em África E na Ásia As coisas são diferentes Vai não crescendo As coisas são diferentes Agora O porquê Porque certamente são povos Que em bom sentido Não foram tão cristianos Cristianizados Vivem num âmbito mais pagão E tem mais Aderem mais À fé Autêntica Claro Como presumo Assim Isto aqui agora Vamos dizer as coisas Com todas as letras É que a verdadeira fé Católica Hoje em dia não é apresentada Claro Os sacramentos Os mandamentos Claro Quer dizer A pessoa conversa com Háis com pessoas Que não sabem absolutamente nada Háis até catequistas Uma vez Comenta isso Um heraldo Perguntou para uma catequista Ah, os sete sacramentos Quais são? Ah, ajudar os pobres A dar-te comida A quem não tem Que são coisas ótimas São obras de misericórdia Mas não são os sacramentos Sim, sim Então há uma pobreza E claro E nesses países de missão As pessoas aderem Porque é algo totalmente diferente Porque a igreja Traz uma luz ao mundo Não seria a luz do mundo E aqui as coisas Digamos já Esmaeceram Só padre Para ilustrar Se me permitir Um exemplo Em um minuto Enfim Uma jovem Em Portugal E nele a tempore Que não vai há muito tempo Mas Que era uma candidata À vida religiosa Portanto Vida religiosa Feminina E havia Enfim Uma casa Religiosa Feminina Que estava A fazer apostolado Com essa jovem E a chamar Essa jovem E a jovem Parecia de facto Dava muita esperança À jovem E Ela chegou a casa Depois do dia De apostolado E disse à mãe Mãe Eu não quero ir mais Oh filha Mas o que é que aconteceu Trataram-te mal Não mãe É que para brincar Eu brinco em casa E está Ela cria conteúdo Ela cria substância Ela cria profundidade Ela cria Aquilo que o seu padre dizia Da autenticidade Da fé Da catolicidade Como ela tem que ser E não lhe foi dada Não lhe foi dada o alimento Pois Então Para isso ela fica em casa E faz coisa melhor Se calhar até Pois E por isso também Que às vezes Como o seu padre dizia Crescem os batizados Mas não os religiosos Não os sacerdotes Não as religiosas Sim A formação hoje em dia Enfim Muita coisa se poderia dizer Fica para um outro podcast Enfim Arcebispo de Toulouse Responde A desfile satânico Consagrando a sua diocese Ao sagrado coração de Jesus Uau Isto é uma notícia Da Catholic Herald Info católica Um arcebispo francês Consagrou a sua diocese Ao sagrado coração de Jesus Em resposta A uma visita De uma criação artística Com Imaginação E Marineria Maquineria Talvez Esotérica E satânica Deve ser um bocado Exagero Palavras O arcebispo Carimel Gui Carimel Sem condenar Diretamente A representação Indicou Que a consagração Da arquidiocese de Toulouse Ao sagrado coração de Jesus É uma forma De oferecer Uma alternativa Esperançadora Esperançosa Desculpa Mas isso também É aquele modo Aguado Da igreja Às vezes também Enfrentar as coisas Então é um desfile satânico As figuras que aparecem Porque na futura Aparecem figuras E os Enfim Os seres Que são Que são ali Representados São figuras satânicas São deuses São figuras mitológicas Mas ligadas mesmo Ao satanismo A Digamos A morte A todo tipo de coisa Edionda E Vamos fazer uma consagração Para dar uma ideia De esperança Quer dizer Não É uma luta Entre o bem e o mal Sim Quer dizer Eles estão a fazer Uma atração Eles querem atrair Demónios Para essa região Claro Quer dizer É uma satanização Digamos É uma É uma demonização Demonização Do mundo Exatamente E nós não podemos ver as coisas Assim com Uma meia verdade As coisas são assim Quer dizer No fundo eles estão a querer Transformar as pessoas Aliás Como a gente vê Já comentámos aqui Desenhos animados Filmes Quantidade de satanismo Que é promovido Ou seja Isto não é uma benção Isto é uma maldição É uma maldição Que atrai demónios E não anjos Eu acho Que as pontões São as palavras Digamos Aguadas Para se contrapor Ao E note Já foi uma reação Porque o normal É nem haver reação Tudo com mudanços No quartel da Brandes Não passa nada Tu vas bien Madame de la Marquise Tu vas très bien Tu vas E continua A consagração Teve lugar No dia 16 de outubro Na festividade Santa Margarida Maria Alacoque A monja mística Francesa A quem Jesus Nosso Senhor Apareceu Entre 1673 E 1675 Pedindo-lhe Que difundisse a devoção Ao sagrado coração De Jesus 200 anos depois Na basílica Do Sacré-Cœur De Montmartre Foi construída Em Paris Em honra Ao sagrado coração De Jesus E em expiação Pelos pecados Cometidos Da República E a decadência Mural da França Desde a Revolução Francesa Finais do século XVIII A obra de François Derat-Roisier Representa Criaturas mecânicas O promotor Desse Exatamente Desse desfile Satânico Representa Criaturas Mecânicas Incluída Uma máquina Chamada Lilith Inspirada Uma deusa mesopotâmica Uma deusa Mesopotâmica Na antiguidade Uma deusa do mal Sim Portanto Junta também Com Ariane Asterion E Minotauro Sim Figuras mitológicas E pronto São Paulo Diz São Padre Uma passagem Que diz São Paulo Que todos os outros Deuses São demónios E são demónios autênticos E as figuras deles Há uma figura Até que não Não há para mostrar Aqui na imagem Mas que é uma aranha gigante Com uma cabeça É uma figura Grotesca mesmo De filme do terror Para que promover Uma coisa dessas Um espetáculo O espetáculo baseia-se Em temas contrários À fé cristã Incluindo Representações de Satanás Esqueletos E uma cruz invertida Uau Então não há Ah não é bem assim Não é São os católicos Que são muito O mais curioso E talvez até Nós tínhamos trazido A notícia Por essa razão É que Em algumas partes Do mundo Estão a ser promovidos Movimentos desses No Brasil Por exemplo Tentaram Criar uma igreja No Rio Grande do Sul Outra em São Paulo Dedicada A Lúcifer Nos Estados Unidos É conhecida Também já existe Mas a gente vê Como Essa Alguém pode dizer assim Mas Claro São católicos Ficam a ver O diabo em tudo Quer dizer Nós ficamos a ver O diabo Não é em tudo Mas agora Estamos a ver Em cada vez mais Mais partes do mundo Exatamente Porque é a representação Do mal Basta ver Lá estão Os desenhos animados E os filmes E porquê a cruz invertida Então? E porquê a cruz invertida Exatamente Nós sabemos Que Que há Infelizmente Não é só padre Infelizmente no mundo Há profanação Do Santíssimo Sacramento Mas é curioso Porque as pessoas Vêm buscar o Santíssimo Sacramento À Igreja Católica Não é uma igreja protestante Exato Não é qualquer outro lugar E não vão profanar Um objeto religioso Qualquer de outra religião Pensarmos que o Santíssimo Sacramento É Digamos A essência da nossa religião E é a presença do Nosso Senhor A presença real Claro De Cristo Nosso Senhor Claro Só padre Não sei se tem mais algum Uma Não acho que Pronto é isso Isto aconteceu na França Mas o que mais Também me deixa espantado É isso É Digamos A pouca firmeza Na reação Porque isto é uma ofensa Brutal Quer dizer A fé católica Ah está bom É uma manifestação Isto aqui tem de haver Liberdade de expressão Está bom E o país é laico Certamente Mas acho que Assim a impressão que eu tenho O bispo devia ter feito Uma afirmação Mais contundente Claro Porque é óbvio Aquilo é contra a fé Uma coisa invertida Aliás O grande líder católico Do século XX O professor Pelínio Cordelio Oliveira Dizia Na sua obra maior Que A contra-revolução É a reação Exato Se não há reação É como Leão XIII Dizia Que Portanto A força dos maus Está na covardia Dos bons Exatamente O bom é covarde Porque é um contra-revolucionário O contra-revolucionário Não é alguém que simplesmente Pega numa espada Tipo um Dom Quixote Não É alguém que vê O mal A manifestar-se E a tomar cidadania E luta contra o mal Porque o bem é que deve prevalecer Claro O mal não tem direito De existir Por amor aos irmãos Exato Isso é que é amor ao próximo Exatamente Fraternidade e etc O mal não tem direito De existir Mais ou menos assim Eu tenho direito De escrever que dois mais dois São cinco Não Não tem direito disso Isso está errado É uma coisa má Não é verdadeira É mal Então Isso Por isso é que Acho que a notícia é importante É por causa disso É a fraqueza dos bons Lá está Porque reagir assim Claro Ele não vai pagar O bispo Não vai agora fazer Mas devia haver uma reação Mais assim Mais profunda Assim mais Contundente Contundente Que conscientizar-se melhor As pessoas da maldade E assim E da atração Vamos dizer De energias Ou seja De demónios Sobre a vossa terra Sobre a França Concretamente Até porque Não A excelência Do que faz O mal É maior Quer dizer Eles usam Sei lá Maquinaria Desfilam Fazem Cortejos Fazem Usam Tantos Enfim Meios E etc E às vezes A igreja católica Faz uma coisa Medíocre Medíocre Exato Não Devemos Somos os pobres de Cristo Pobres em tudo Eles promovem Com milhões Para fazerem Essas Contratam artistas De primeiríssima categoria Artistas Excelentes Enfim Pronto Cada tema destes Daria para Falar tanto Fazer um retiro É Exatamente O último Delírio Do esoterismo New Age Pois muitas pessoas Não sabem o que é o New Age Mas vamos ver um pouquinho aqui Até tenho aqui um livrinho Para mostrar Santa Ana Avó de Jesus Instrumentalizada Pela Nova Era Então A Mãe de Nossa Senhora Está agora Instrumentalizada Pela Nova Era Uau Acho que muita gente Está a boiar Sober o que é isto Uma nova tentativa De atrair Aqueles que procuram A espiritualidade A Nova Era Utilizou a figura De Santa Ana Avó de Jesus Para oferecer Uma narrativa Que distorce As crenças tradicionais Este fenómeno Revela como se Instrumentalizam elementos cristãos Para promover Um sincretismo enganoso Sincretismo Ou seja Sincretismo Significa uma Reunião Religiosa No caso O sincretismo religioso É a reunião De todas as religiões Ou seja Vamos tirar os aspectos Positivos De cada religião Ou de cada movimento religioso De cada espiritualidade E vamos reunir tudo E fazer ali Uma sopa Digamos De letras Ou um caldo De cultura ali De religiões E que dá Evidentemente Uma grande confusão Mas já agora Até porque é assim Claro No caso A notícia fala sobre Santa Ana Eu tenho aqui um livro De um grande especialista francês Da década de 80 A 90 Este livro era de 92 E é precisamente Um livro sobre o New Age Alguns dos aspectos Só para entendermos um pouco Porque Estamos a falar sobre isso Porque É uma coisa É um movimento É uma nebulosa Que se espalhou pelo mundo É essa nova espiritualidade Que atrai muito Os jovens Sobretudo porque Que não têm religião Mas ao mesmo tempo Que não têm religião A espiritualidade Hoje em dia É cada vez maior Ou seja Hoje em dia Digamos Há 100 anos atrás A perda da fé Significaria materialismo E ateísmo Hoje em dia A perda da fé católica Significa A pessoa Não Cair no materialismo Nem no ateísmo Mas tornar-se Espiritual Num outro sentido E então cai na New Age Nessa nebulosa Nesse supermercado De religiões E é interessante Que ele precisamente Este autor Fala deste novo paradigma Este novo conceito De conceber O espiritual Em que se cai precisamente De um paradigma Materialista Que era da primeira república Do século XIX Positivismo Num paradigma De valores Espirituais Então a pessoa Vai atrás das energias Vai atrás do espiritismo Do channeling Então o reiki As invocações médiuns As bruxas Isso é uma coisa Que sempre existiu Enfim As bruxas Claro Sabemos que isso Sempre existiu Mas agora tem Novos contornos São novas variantes E agora Evidentemente Que essa questão Do espiritismo E da evocação Das vidas passadas Sempre disseram Que Jesus Também foi ligado No fundo Foi um avatar Que veio à terra Não sei quantas vezes E que fez muito bem Às pessoas E por isso É considerado um deus Na religião católica Não sei quanto Mas agora Até estão a pôr Não só Nossa Senhora Nosso ser No caso Santa Ana No meio Dessa história toda Ou seja É para confundir Cada vez mais Porque há muitos católicos Que estão imersos Nesta vaga No UH Ou seja Com a igreja E depois também Metem uns pósinhos Para limpar em casa Metem umas Umas figurinhas Indianas Ou hindus Em casa Umas figuras Budistas Em casa Que essa Faz tudo parte Mas para enganar melhor Eles agora até Utilizam-se Da figura de Santa Ana Porque supostamente O que é que terá acontecido E eu li pela notícia É um desses bruxos Parece que é um guru africano Diz que teve contacto Com Santa Ana Imagina Como se fosse possível Santa Ana Lá numa reencarnação qualquer E Santa Ana Dizia que viveu assim E assado Então traz novas informações Sobre ela mesma Coisas que na igreja católica Nunca descobriu Mas o guru Que consegue voltar ao passado É um homem Que incrivelmente Mas isto Não é um super-herói Fora dos padrões E então ele teve contacto Com Santa Ana E então descobriu estas coisas Nem Santa Teresa Nem São Bernardo Nem Santa Cruz Coitados Nem Deus Nem Deus Então Isto é uma coisa que Para o qual nós Devemos ter os olhos Muito abertos Porque Lá está E por exemplo Cresce na reencarnação Lá está São Certos aspectos Que são Fundamentais Neste New Age E como colocam Lá está Elementos católicos Muitas pessoas Católicas Que estão meio desinformadas Assim um pouco Afim Não sabem onde é que pisam Acabam por aderir Acabam por Deixar Cair nessa malha Nessa rede Nesse network Assim de Sincretismo religioso Não é? A pessoa vai à igreja E depois Acredita também Que Santana Foi isto Ou foi aquilo Que falou Que não sei quem Mas pronto Isto é um alerta Para que as pessoas Se deem conta Do que se passa Por aí Nessa linha Sim Muito bem Só padre Então Se calhar Avançamos A próxima notícia Novo cardeal Arcebispo De Argel É preciso acabar Com a ideia De que temos De evangelizar Uma notícia Uma redação Da Gaudium Parece Dom Jean-Paul Vesco Que receberá O barrete Na festa Da Imaculada Conceição Nasceu em Lyon Em 1962 Em 2010 Foi eleito Provincial Dos Dominicanos De França E em 2012 Foi nomeado Bispo de Oran Após 9 anos À frente desta sede Tornou-se Arcebispo De Argel Argel E agora É um dos 21 Novos cardeais Da Santa Igreja Romana Vai ser Criado No entanto Algumas das suas declarações Têm despertado Controvérsias Por exemplo Quando em fevereiro De 2022 Declarou Ao Ketch Que era necessário Abandonar A ideia De que temos De evangelizar De que temos De trazer Os outros Para a nossa verdade E ao mesmo tempo Aceitar que talvez Haja também Uma parte Da verdade No Islã Que desconhecemos Para o novo cardeal Conversão É um termo obsoleto E o batismo Dispensável A evangelização Realiza-se Na fraternidade E não na conversão De certa forma Afirma que o batismo Não é condição De salvação Algo que também Contradiz As palavras de Cristo Ide Pois E ensinai Todas as nações Batizando-as Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mateus 2819 Mas isto é obsoleto Nessa linha O novo cardeal Vê a difusão Da sinodalidade Como a prevalência De uma cultura democrática Dentro da igreja Na qual Os protestantes Têm muita vantagem Sobre os católicos Ignorando A agonia Do protestantismo Na Europa Pois ele não se dá Conta que realmente O protestantismo Está nas últimas Andá a fugir também Andá a fugir da realidade Os protestantes Têm essa cultura democrática Ou seja Sinodal Em seu sangue E nós certamente Temos muito a aprender Com eles A cultura deles É tão democrática Que eles estão divididos Em milhares de seitas São milhares de seitas Os protestantes É tão democrático Que não se entendem Uns aos outros Nós temos todo o respeito Com esse arcebispo Claro Que é um futuro cardeal Mas é espantoso Como é que Como é que uma pessoa Da igreja Enfim Desse Estatus Assim Um cardeal Diga que Claro Que o batismo É uma coisa obsoleta Que nós não devemos Convertir ninguém Mas isto Diga-se de passagem É uma espécie De voz comum Hoje em dia Até em lugares De missão Eu já vi muitos missionários Enfim Não vou mencioná-los aqui A dizer que Quando nós vamos em missão A um país De missão Não vamos dizer Assim qualquer Um país Que não seja a Europa Vamos dizer assim Onde há pouca Manifestação Da civilização católica Ou da igreja Nós não vamos lá ensinar nada Nós temos muito Para aprender com eles Isto que eu já ouvi Então o que é que a gente Vai lá fazer Nós não vamos anunciar o Cristo Nós vamos aprender com eles E fazer uma partilha O termo assim O termo mágico São daquelas palavras Talismânicas É um termo mágico Nós vamos fazer uma partilha De relações Uma partilha de valores Uma partilha de O que é isso em concreto? A pessoa aperta Não sai nada aí Não sai nada Eu fui batizado Nosso Senhor diz-me Para batizar E de batizar Os povos Ensinar Em nome do Pai A cumprir tudo O que vos mandei Quem for batizado Será salvo Nosso Senhor diz isso E a pessoa Toma essa Esse palavreado De dizer que nós Não vamos lá fazer nada Vamos fazer uma partilha Não Quer dizer Ou seja Há um setor da igreja Na parte missionária Para falarmos só agora Da parte missionária Porque há pouco Falámos de outras partes Que está completamente Perdido Quer dizer As pessoas querem Numa espécie de labirinto Eu não sei o que é Que estou aqui a fazer Não sei para que lado É que estou a virar Quer dizer A missão é o que? É anunciar Nosso Senhor enquanto A luz do mundo Eu sou o caminho A verdade e a vida Dizer que agora As outras religiões Também têm Uma verdade Que nós não conhecemos Basta a pessoa Foi nos revelado Foi nos revelado Tudo vos foi revelado Exato Eu devo já conhecer Tudo o que eu ouvi Do meu pai Aos apóstolos E os apóstolos Transmitiram a fé verdadeira A revelação Através da igreja Sim, sim Que é Dirá outro Que vos ensinará também tudo O paráclito O Espírito Santo Portanto não é algo Que é Então é Enfim Infelizmente Temos as situações Destas Digamos Um príncipe da igreja Um bispo Que diz umas coisas Que nos deixam Assustados Porque isto não é Isto é um pensamento Digamos De um católico Que tem Desejo De fazer o bem E fazer o bem Significa Expandir a fé Sim, sim De fazer a vontade Mostrar a luz Daqueles que vivem nas estrelas Enfim Isto com todo o respeito Porque afinal de contas É uma autoridade Da nossa fé Da nossa religião Mas infelizmente É equivocada A respeito desses pontos Caros seguidores Hoje ficamos por aqui Nesta conversa Do celular de Imaculada E até uma próxima Mas se ainda não se inscreveu No canal Não deixe de o fazer Não deixe de partilhar Com os seus amigos E coloque o seu like E até a próxima conversa No celular de Imaculada Salve Maria No celular de Imaculada